Didi malade a caralho, trazendo a putaria de outro mundo porra Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no Parque União, a safada se revela Pergunta as amigas dela Pergunta as amigas dela De malade a caralho, trazendo a putaria de outro mundo porra Pergunta as amigas dela Sou eu porra, ao trem, em bica!